Olá alunos, sejam muito bem-vindos à nossa trilha 2 e hoje na nossa aula 17 o tema vai ser divisão social do trabalho vamos também falar sobre classe social para sociologia e classe social para Marx let's go a nossa aula de hoje vai falar sobre a divisão social do trabalho vamos começar olha só a divisão social do trabalho está relacionada à maneira pela qual as tarefas tarefas são organizadas e divididas no ambiente de trabalho a gente viu na nossa aula sobre fordismo com aquela questão da esteira como isso foi muito mais dividido de trabalhador ficava apenas é no certo serviço fazendo o mesmo tipo de trabalho repetido várias vezes e a intenção dessa organização é o que delimitar as funções realizadas dinamizar o processo de produção como um todo e consequentemente garantir que o sistema de produção funcione de forma rápida e eficiente porque é o que eles querem né fazer com que a produção seja rápida e eficiente os donos do meio do meio do meio de produção e as principais características da divisão social do trabalho como eu falei aumento da produtividade certo e olha só essa consequência de fragmentação de tarefas impostas pela divisão social do trabalho com essa questão da surge essa questão do aumento do aumento da da produtividade da produtividade ela o que ela inclusive esperada pelos outros donos pelos donos perdão 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 dos meios de produção isso acontece porque ao fazer uma mesma atividade diversas vezes como o trabalhador de fábrica faz é o que acontece o trabalhador se especializa naquilo que faz e assim ele passa a fazê-lo com maior agilidade qualidade desse modo quando conseguir produzir em menos tempo então aumento da da produtividade uma característica dessa divisão social do trabalho além da distinção física intelectual do trabalhador porque olha só isso faz todo sentido né essa divisão essa 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 questão de do trabalho físico intelectual e são diferentes na questão até da remuneração porque a partir dela será constituída essa distinção entre trabalho intelectual e físico que socialmente visto como mais importante o trabalho intelectual socialmente visto como mais importante portanto mais remunerado do que a de ao trabalho físico braçal que possui menor valor tanto valor social quanto o valor econômico venda das mercadorias por preços menores também distinção de classes sociais então essas são as características da divisão social do trabalho além delas temos também estes outros dois exemplos a divisão social do trabalho leva outras formas de especificação e fragmentação das atividades produtivas produtivas que são divisão sexual do trabalho e divisão internacional do trabalho que 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 quer dizer isso essa primeira questão da divisão sexual do trabalho diz respeito a especialização de tarefas que tem como critério apenas o gênero então é responsável todo mundo concorda pela desigualdade pelas desigualdades criadas entre homens e mulheres que se manifestam nas tarefas que lhes são atribuídas e na valorização socioeconômica que elas possuem certo e aí a atribuição de tarefas diferentes essa situação todo mundo conhece certo onde o homem ganha mais que a mulher isso isso no passado isso era muito mais evidente mas ainda continua em diversos setores divisão internacional do trabalho fala sobre o que ela está inserida no contexto da globalização certo e diz respeito ao modo como diferentes países contribuem para a economia global então ela vai criando o que hierarquias entre os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos e os países que estão em desenvolvimento que se expressam a partir dos tipos de produtos industrializados que eles são habilitados a produzir para o contexto internacional correto saímos da divisão social do trabalho e vamos entrar em classe social é um tema muito importante inclusive cai até no enem certo olha só a classe social ela é um conceito da sociologia que se refere a divisão socioeconômica do mundo em um sistema capitalista capitalista então a gente pode entender que classe social é o que é um grupo dentro de uma sociedade que se diferencia de outros em decorrência de características econômicas políticas ou culturais então você vê onde sempre há uma hierarquia onde sempre alguém está por cima de outras pessoas e aí a gente pode se aprofundar mais ó essa hierarquia de grupos sociais as classes que possuem diferentes importâncias e ocupam diferentes cargos dentro da divisão social do trabalho nós também podemos o que ó essa situação a gente pode chamar de estratificação social é o fenômeno que permite essa divisão ainda mais numa sociedade capitalista 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 que nós vivemos então vamos entender o que que essa estratificação social é dividir a sociedade em estratos em camadas então é um conceito sociológico utilizado para classificar analisar interpretar diferenças entre indivíduos ou grupos a partir da análise das condições socioeconômicas que tais agrupamentos tem em comuns a definição mais simples de estratificação social entendê-la como conjunto das inúmeras desigualdades que podem atingir as pessoas que vivem em sociedade nem sempre a gente viveu assim há muito tempo muito tempo muito tempo mesmo essa questão de extrato não existia não existia todos nós vivemos iguais mas isso faz muito tempo e pirâmide social olha só a gente sempre entende como o que a gente divide como os muito ricos os ricos a classe média e os pobres e vindo aqui para o outro slide olha só a gente entende o seguinte que na atualidade ocidental a estratificação social é organizada em três principais camadas sociais em três principais estratos sociais que são classe alta classe média e classe baixa e o que acontece você se pergunta é possível que uma pessoa de classe baixa consiga acender para a classe média ou até então a classe alta isso depende do tipo de sociedade do tipo que pode ter ou não uma mobilidade social existe por exemplo na Índia isso ainda não é mais tão produzido como antes essa situação das castas mas antigamente era muito difícil um indivíduo não tinha mobilidade nenhuma o indivíduo poder subir de classe então se ele nascesse em uma certa situação ele ia permanecer naquela situação e olha só e cada uma destas classes que eu comentei agora essas três pode ainda ser subdividida em outras classes então os indivíduos que pertencem a determinado extrato social podem acender ou decair entre as camadas caso faça parte de uma sociedade aberta como eu comentei lá na Índia nem sempre você pode ter essa questão da mobilidade mobilidade social então esse processo que eu falei de você subir acender ou não é chamado de mobilidade social certo agora vamos falar sobre esse cara aqui Karl Marx ele foi o que o Marx muito conhecido pela sua teoria marxismo ele foi filósofo sociólogo economista jornalista revolucionário socialista alemão criador das bases da doutrina comunista e crítico do capitalismo ele foi um grande crítico do capitalismo então a gente tem aqui para Karl Marx tem uma ideia sobre classe social ele foi um crítico da divisão de classes sociais pois para ele as classes sociais são essencialmente econômicas então ele visitava lá na Inglaterra as fábricas ele olhava como os trabalhadores eram extremamente explorados crianças idosas trabalhando de domingo a domingo horas jornada de trabalho e o que acontecia com eles eles nunca nunca saiam do mesmo local então para ele o conflito entre elas é de interesse material entre proprietários e não proprietários dos meios de produção da riqueza então ele defende o seguinte as classes sociais para ele surgem a partir da divisão social do trabalho então para ele a divisão social do trabalho determina as classes sociais e em razão dela a sociedade se divide em possuidores e não detentores dos meios de produção então para Marx só existem duas classes sociais que é a burguesia e o proletariado então a burguesia o que que faz aí representada pelos donos dos meios de produção socialmente falando esses donos de meio de produção não podem ser tão importantes porém na questão financeira eles são os que comandam porque eles são os detetores dos meios de produção que são fábricas, indústrias, máquinas, fazendas e ferramentas presentes nelas ou seja tudo aquilo que serve para produzir algo e o proletariado o que que significa? configurado o que? pelos trabalhadores dos espaços explorados pela burguesia certo? ou seja o proletariado ele oferece o seu serviço para a burguesia em troca de um salário certo? e o que acontece? na ótica marxista a burguesia estaria usurpando a força de trabalho das pessoas por meio da exploração de sua miséria para conseguir fazer com que esses trabalhadores gerem lucros para o próprio burguês portanto dessa maneira não haveria mobilidade alguma aquela questão da mobilidade social onde você pode ascender para uma classe mais alta então essa mobilidade social não haveria quase nenhuma pois as pessoas eram exploradas e não tinham condições de caminhar entre as camadas sociais os estratos sociais e ascender socialmente e assim sendo explorada pela burguesia pelo resto de toda a sua vida então essa é uma visão do Karl Marx uma visão marxista muito bem? então depois dessa pequena aula sobre divisão social do trabalho sobre classe social para a sociologia e classe social para o nosso Karl Marx que tem um pensamento muito crítico em relação ao capitalismo que é onde é o sistema que nós vivemos chegou o momento da nossa hora da atividade então presta bastante atenção no que você vai fazer olha só aluno você vai assistir a um documentário chamado classes sociais um documentário de 49 minutos e logo depois olha lá para a tela o que você vai fazer? o que você vai fazer é nesse terceiro momento após o filme vocês alunos vão realizar um debate acerca do tema da aula e do documentário sobre classes sociais sobre tudo que você viu hoje aprendeu se você concorda com o pensamento de Karl Marx se você discorda o que você pensa sobre essa questão das classes sociais e é isso então bons estudos e até a próxima aula tchau 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 tchau